Deixa eu adicionar pra você, viu? 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 Vai ser seu, tal, tal, vado de amor E nunca mostrou esse meu discurso Tudo em fim Foi até como ensinou Nasceu em mim Foi até como ensinou Nasceu em barulho Tinha alegria Que jogava o mundo e guia Mas esse é meu, tal, vado de amor E nunca mostrou esse meu discurso Foi até como ensinou Nasceu em mim Foi até como ensinou Nasceu em barulho Você pensa que eu aprendo Tá distante de você Meu amor é uma festa O teu cheiro é um prazer Você pensa que eu acredito Tá distante de você Meu amor é uma festa O teu cheiro é um prazer Você me fez E me faz abração Meu coração Fica no ar Mas de mim Se eu não te faz Se o teu bom Pra me deitar Você tem que estar comigo Você tem que estar aqui Pra se misturar gostoso Pra se misturar gostoso Para me fazer feliz Eita Aqui onde eu tô no grau Me ocupei Eu sou mexe É grau Daqui pra cá eu sou da grau Eita